Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Que bom que Cristo tem nos concedido mais esta oportunidade. Para estarmos aqui, passando para você, professor, sobretendentes, estudantes da Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou o obreiro, professor de Escola Bíblica, Márcio. Nós gostamos de publicar uma série de estudos bíblicos aqui neste canal para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos a lição número 12, 2, melhor dizendo, da classe de juvenis que tem como tema, conhecendo Jesus de Nazaré. O nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida por nós. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito deste homem tão poderoso, mestre dos mestres, que deixou a sua glória e veio à Terra para salvar toda a humanidade. Quem é este homem? Jesus Cristo de Nazaré. O texto principal desta lição está em João capítulo 20, versículo 31, que na verdade é uma confirmação do apóstolo João, que diz, Todas as pessoas que são salvas no planeta só podem ser salvas pelo nome de Jesus Cristo. Todas as pessoas que são salvas, elas são salvas por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Todas as pessoas que anseiam em alcançar a vida eterna, após esta vida terrena, elas só terão vida eterna, conforme as Sagradas Escrituras nos falam, através do nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos crer de todo o nosso coração que Jesus é o Messias prometido pelos profetas, que Jesus é o nosso Salvador e que Ele é o Filho de Deus, o ungido, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Precisamos crer com toda a força do nosso coração que Ele é o nosso Salvador. Mediante a fé que nós temos nele, Jesus derrama então a sua graça, o favor imerecido aos homens, para que nós possamos então ser perdoados e aceitos por Deus, por meio de Jesus Cristo. Nesta lição nós vamos ter aqui quatro pontos que nós abordaremos aqui para a melhor compreensão dos queridos irmãos. O primeiro ponto vai tratar sobre o verbo se fez carne. Talvez você ache meio complicado essa ideia de verbo. No entanto, não é tão complicado assim. É só lembrar a aula de língua portuguesa. Complicou mais ainda? É simples. Verbo segundo os dicionários é a palavra que expressa a ação. Segundo o dicionário, aqui, a qual João capítulo 1, versículo 1, vai falar sobre o verbo se fez carne. Este verbo é a ação imediata da palavra. Este verbo é a ação imediata do Filho de Deus. Este verbo é a ação imediata da palavra de Deus que agora se encarna em pele humana, se torna humano para poder falar a palavra de Deus pela sua própria boca humana. Ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o verbo encarnado que veio ao mundo. Passou 33 anos falando do reino de Deus e está no céu, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Veja o que diz o segundo parágrafo desta lição. Cristo é o verbo porque é por meio dele que tudo se fez, conforme João capítulo 1, versículo 3. Lá no Gênesis estavam presentes o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. No início de todas as coisas, quando Deus criou o mundo, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa expressão, façamos, quer dizer que Ele não estava sozinho. O próprio Deus não estava sozinho na criação. Ele contou com a ação imediata do Espírito Santo que pairava sobre a face das águas e também do Filho, que é Jesus Cristo, a qual o apóstolo fala que tudo foi feito por meio dEle, conforme, como eu citei aqui em João capítulo 1, versículo 3. O terceiro parágrafo, ainda deste primeiro ponto, vai falar o seguinte. Mas por que o verbo se fez carne? Uma pergunta simples. Ele te ama tanto que veio ao mundo para que todos nós pudéssemos ser salvos. Isso mesmo. João capítulo 3, versículo 16 diz. Simples assim. Simplesmente Ele veio ao mundo para que eu e para que você pudesse ter hoje a oportunidade de se aproximar de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, o Nazareno. O segundo ponto desta lição vai tratar sobre o seguinte tema. E habitou entre nós. Algo que sempre me impressionou foi a forma como as pessoas mais importantes eram muitas vezes pouco acessíveis. Você já tentou marcar uma reunião com um prefeito da sua cidade ou com o dono de uma grande empresa ou ainda com o diretor-geral de sua empresa? Ou de sua escola? Agora imagine você, ao marcar essa reunião, revelar que o motivo é para falar dos seus problemas mais íntimos e pessoais. Aqui nós temos um pequeno problema. que se nós fizermos isso, marcarmos uma reunião com alguém da nossa empresa, para poder tratarmos de assuntos da empresa, todos comparecem. A maioria que podem, comparecem. Mas se a gente for falar que iremos tratar de assuntos pessoais e íntimos, nem todos querem saber. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que ele pudesse tratar dos nossos problemas mais íntimos possíveis. Para que ele pudesse tratar o nosso interior, para que ele pudesse nos transformar de dentro para fora com a sua preciosa e grandiosa salvação, que é que somente está nele. Este foi o motivo da grande reunião no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Adão e Eva caíram, pecaram, desobedeceram a Deus, houve então este momento de prenúncio, de anúncio, podemos dizer assim, em que Jesus, ele teve a sua vida entregue por nós na cruz do Calvário. Não aconteceu naquele momento, mas anos depois aconteceu. E por este motivo, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque ele tem nos salvado. Continuando aqui a nossa lição diz, será que você conseguiria facilmente esses agendamentos? Provavelmente não. Continuando aqui o segundo parágrafo, do segundo ponto. Agora imagine o quanto Jesus é mais importante do que essas pessoas que citamos agora. Infinitamente é mais, não é mesmo? Jesus é muito mais importante. Jesus é muito mais, o sangue de Cristo é muito mais precioso. Jesus é o Cordeiro Mudo Imaculado, o Filho de Deus, o Homem Perfeito e quem entregou a sua vida por nós. Este é o nosso Jesus. Conhecendo um pouco mais sobre Jesus Cristo, diz o terceiro parágrafo do segundo ponto. Jesus nasceu em Belém, conforme Mateus 1,18. Logo no início de sua infância, precisou fugir com a família para o Egito, conforme Mateus 2,13. Voltou a Nazaré, conforme Mateus 2,21, onde ajudou seu pai José no seu trabalho e a cada dia em orações buscava com intensidade ouvir a voz do Pai Celeste. Ou seja, Jesus viveu no corpo terreno, teve uma mãe de criação e um pai de criação. Porém, a todo tempo ele continuou em oração, convivendo, buscando intimidade com seu pai Celeste. Ou seja, Jesus, mesmo diante, tudo o que ele passou, ele teve que fugir para que o rei não matasse os filhos, as crianças, o pai de Jesus e a mãe, Maria e José, fugiram para o Egito para que ele não fosse morto pelo rei da época, porque ele queria matar os filhos, as crianças, porque havia uma promessa que o menino iria nascer em Belém. Era uma promessa dos profetas que o Messias viria de Belém. E a estrela brilhou e o rei recebeu a presença dos magos e com isso ele ficou preocupado. Com isso ele ficou entendendo que o Messias tinha nascido. Então, os pais de Jesus foram avisados pelos anjos para que eles pudessem, melhor dizendo, fugir para o Egito. Terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus, que foi manifestado ao mundo. João capítulo 20, versículo 31, a confirmação, a qual é a nossa leitura oficial. Para cumprir na cruz o plano de salvação da humanidade. No Evangelho de João, Jesus nos faz declarações maravilhosas acerca de quem ele é. Ele é o pão da vida, conforme João capítulo 6, versículo 48. Ele é a luz do mundo, João 9, versículo 5. A porta das ovelhas, conforme João capítulo 10, versículo 7. O bom pastor, João 10, versículo 11. A ressurreição, a vida, conforme João 11, versículo 25. O caminho, a verdade e a vida, João 14, versículo 6. E a videira verdadeira, conforme João capítulo 15, versículo 1. Jesus nos alimenta espiritualmente pela sua palavra. Jesus é ele que nos dá a vida eterna, conforme a sua palavra. Jesus é ele que nos santifica, conforme a sua palavra. João capítulo 17, versículo 17, também que diz. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pois é, somente através de Jesus é que nós temos acesso ao Pai Celeste. Somente a Jesus Cristo é que nós conseguimos alcançar. Porque Jesus é um tudo. Ele é o complemento de tudo. Todas as coisas foram criadas por ele. E a nossa fé só avança. Nós só conseguimos alcançar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. O quarto ponto dessa lição vai tratar do seguinte tema. E você, também é filho de Deus? Aqui é uma pergunta. Nós, eu, irmão Márcio, você, meu querido professor, meu querido aluno. Nós somos filhos de Deus? Vamos entender melhor com relação a este assunto. Você, ao crer no nome de Cristo, também tem o poder de se tornar filho de Deus. Porém, apenas nos tornamos filhos de Deus mediante a aceitação de Cristo, o qual é o nosso único e suficiente Salvador. A nossa fé tem que estar direcionada. A nossa fé tem que estar alicerçada na videira verdadeira, no pão da vida, na esperança eterna para nossos dias, que é Jesus Cristo. A nossa esperança, a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. Mediante a nossa fé, mediante a aceitação dele, como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. E aquilo que Jesus fez, aquilo que o Senhor Jesus pregou, nós também, como ministrantes da palavra do Senhor e como imitadores de Cristo, nós também devemos fazer o mesmo. Segundo parágrafo deste quarto ponto, vai dizer o seguinte, mas o que é crer? O que é o crer para nós? Como então nós podemos nos dizer que cremos em Jesus? É o que nós vamos ver aqui, expresso por João, capítulo 1, versículo 12. Para o evangelista, o crer é um ato continuado, onde vivemos uma dedicação amorosa e abnegada, que continuamente nos aproxima do nosso Senhor Jesus. Então, crer é nós vivermos totalmente para Cristo. Crer é nós entregarmos a nossa vida para Cristo. Assim como Ele entregou a sua vida por nós, nós também cremos nele ao ponto que, se for possível, se for necessário, melhor dizendo, até a nossa vida nós entregamos para não negar o seu nome, para não negar que Ele é filho de Deus. O crer é uma dedicação abnegada, constante, diária, do nosso viver em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Isto é que é crer. Se nós estamos praticando esta crença desta maneira, vivendo a cada dia, lendo a palavra do Senhor, conhecendo os passos de Cristo, nós estamos, então, nos tornamos como por filhos de Deus, por adoção. Esta é a tão maravilhosa graça e o tão maravilhoso milagre que Deus tem feito por nós. nos tornar salvos por Cristo Jesus, o homem perfeito pelo homem imperfeito. Porque nós somos imperfeitos, nós temos falhas, mas, através de nossa fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos santos diante de Deus. Deus olha para o homem, enxerga o seu filho e derrama a sua graça. E, através dessa graça, nós reconhecemos Deus como nosso Senhor, como o Rei dos Reis, Senhor Jesus, como o Rei dos Reis e nosso Salvador. E, por gratidão a Ele, por amor a Ele, ter derramado esta graça, nós nos voltamos a Ele com a nossa voluntariedade e com a nossa dedicação. Por isso, é que Deus nos aceita, porque nós somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício que Ele tem feito na cruz do Calvário. E, por este motivo, meus queridos irmãos, professores, alunos, nós somos mais que vencedores. Amém? Fiquem com essa palavra que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos guardando de todo mal nesse período de crise, tá bom? E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para todos nós. A próxima lição é a lição número 3. Nós estudaremos sobre conhecendo um pouco a respeito sobre o caráter de Jesus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.